Fala galera do Foco Invest, Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o IBR3, ela que hoje fechou com a queda de 1,96, somente 1 centavo. É aquela coisa, oscilações de 1,2 centavos se tornam grandes valorizações ou quedas devido ao valor do ativo. E a gente já entrou no período de contagem, eu cada dia que passa começo a acreditar que sim, o grupamento vem se tornando cada vez mais próximos. A gente já tem aí, olha só aqui, vamos interar na data do dia 22, se a ação fechar abaixo de 1 real, que é praticamente certeza, iremos interar 16 pregões consecutivos abaixo de 1 real. Então está chegando aí cada vez mais próximo, já estamos aí 51% de completo, meus amigos, o nosso limite que são 30 pregões consecutivos a partir do dia 1º de julho que iniciou-se abaixo de 1 real. A situação encontra-se um pouquinho delicada, beleza? Mas, antes da gente continuar, eu queria pedir, você que é novo por aqui, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e deixe o seu gostei se gostar do nosso conteúdo. Em caso de dúvida, já deixa para a gente aqui nos comentários. A empresa, meus amigos, dando continuidade aqui agora, ela veio resolvendo a sua situação. A gente já conversou, tem nos vídeos anteriores. A venda, ela aconteceu, deu tudo certo, mas olha só para você ver as coisas querendo, o pessoal querendo colocar medo, querendo dar ré na galera, fazer a galera vender, derrubar o ativo. Venda de OIBR, analista da alerta vermelho sobre ações. E deixa claro que os papéis têm tudo para cair, ainda mais após o derretimento de 61% em 12 meses. Meus amigos, ainda mais, pensem comigo, as ações de OI, elas vêm com histórico de queda nos últimos 5 anos de mais 83%. Elas, que estão há muito tempo sendo negociadas nesse patamar, mesmo lá em 2020, foi um dos piores momentos para a ação, que ela chegou a 47 centavos, beleza? Ela não caiu mais do que isso. Lá atrás, lembrando, a dívida da empresa era maior, ela conseguiu reduzir a dívida. O processo de recuperação judicial estava muito mais complexo ainda, beleza? Ela não tinha conseguido as parcerias. A Vital não estava tão desenvolvida quanto ela está hoje. Parcerias com uma parceria que ela tem com a BTG e a GloboNet, que sim, são parcerias positivas. Ah, mas vendeu, ela está só com uma michalinha e uma metade. Sim, meus amigos, nós temos aí uma gestão e um interesse muito maior em que a empresa dê certo, em que a empresa dê lucro. Então, a situação está muito melhor do que ela estava aqui há mais de dois anos atrás. Então, como que justifica uma queda ainda maior? Ela vai cair mais quanto? Vai cair 25 centavos? Qual a justificativa disso? Ah, mas ela não dá lucro, dá prejuízo, tem dívida, não sei o quê. Poxa, já está no preço, meus amigos. Ela vai cair por quê? Qual a justifica da empresa cair mais agora? Ah, mas ela não sobe. Muita gente está querendo jogar essa, que não sobe, que ela não anda, que tem tempo que não anda. Olha só, como assim tem tempo que a empresa não anda? Vamos lá, vamos lá. Guerra, Rússia e Ucrânia. Cada dia uma notícia nova. A situação não finalizou. Isso aqui ameaça o mundo como um todo, porque dependemos de vários pontos desse conflito. A gente tem energia, Rússia amplia objetivos da guerra Ucrânia e retomada do gasoduto provoca tensão. Lavrov traz objetivos de Rússia e Ucrânia, agora vão além de Donbass. Ofensiva da Rússia na Ucrânia, a evolução da guerra ao minuto. Então, não acabou, a situação está só piorando. Insumos, como é a questão dos fertilizantes, ficam em jogo. Situação econômica do país fica em jogo, beleza? O mundo está tenso. Isso aqui é um ponto só. Eu estou falando somente de um ponto apenas. Só comecei. Como que grandes investidores vão deixar outros ativos? A gente tem vários bancos, muitas ações descontadas, setores perenes, seguros, super descontados. E o pessoal está querendo que o E vai explodir agora? Ah, mas ela está saindo da recuperação do céu. Ela vai bombar. Mas não saiu ainda, meus amigos. E mesmo assim, quando ela sair, se a situação permanecer tensa, não esperem uma explosão. Ela vai subir 300, 400% ali em um mês. Ah, ela vai subir, mas não subiu nem um pouquinho até agora. Olha a tensão. Isso aqui é só uma. Não finalizou. Para quem está achando que o Covid acabou, olha só para vocês verem. Presidente dos Estados Unidos testou positivo para o Covid. Tóquio, a maior cidade do Japão, a cidade mais populosa do mundo. Do mundo. É um dos países mais disciplinados. Bateu o recorde de casos novos de Covid. A China, nem precisa de falar, vocês já viram. Variante, já estão jogando aí na mídia que já tem mais uma. Então, poxa, como é que é que o pessoal está querendo que a bolsa sobe e explode num momento como esse? Ainda mais no Brasil, estamos em ano eleitoral, tensão política. É Bolsonaro falando uma coisa, é Lula falando outra. Que o pessoal com medo se Lula ganhar, que vai fazer besteira, que vai afundar a economia, que vai transformar o Brasil no Argentina, na Venezuela, no Cuba, no Chile. Calma, gente. Como é que é que as ações de Oi, que são uma ação de risco, tem sim o potencial, mas ela ainda está saindo da equilibradação judicial. Como que vocês estão querendo que a empresa sua, ela isolada? Beleza, temos cinco dias seguidos de alta no mundo e a Oi, ela está parada. Ah, eu concordo. Realmente, poderia ter dado um respirado? Poderia dar um respirado, mas eu não estou esperando uma alta além dessa. Até porque o mercado está cauteloso. A gente tem uma ação que ela vem prorrogando vários pontos. Prorrogou o resultado do quarto trimestre duas vezes, prorrogou do primeiro trimestre uma vez. Fatos que ela tem que liberar estão sendo várias vezes enrolados, passados para frente. Ela vai empurrando. Saída da recuperação judicial foi entregue, mas até hoje nem sinal. Muita gente falando que ia sair em julho. Já estamos aí caminhando para a última semana de julho e até hoje nada. Então o mercado está tenso, não está acontecendo nada na empresa. Como que vai subir, gente? Se não tem nada, a situação do mundo está tenso. E com a empresa, vamos lá no site do RI da empresa, no RI da Oi. Destaques, calendário em julho, não tem nada. Em agosto, resultado do segundo trimestre, vamos visualizar. Quando a gente vem buscar os fatos relevantes sobre a empresa, não tem nada. Está aqui a informação investidor, nada. Quando a gente vem pegar, temos informações relativas ao processo do mês de junho, já disponíveis aqui, eu vou trazer para vocês em breve. Mas, novidade, aconteceu isso, positivo, subiu. Não tem. Eu vou trazer para vocês o último relator em breve. Mas o vídeo de hoje é só esclarecendo, porque olha o tipo das notícias que a gente teve hoje. Antes da gente dar seguimento, ainda tem mais coisa. Primeira coisa, tem tudo para cair. Notícia de 21 de junho. Aí, eles vêm aqui enchendo linguiça. Isso é a minha opinião. Beleza? Em seu vídeo mais recente, exclusivo no seu canal, Seu Dinheiro no YouTube, a analista Larissa Quaresma falou sobre a situação de Oi. Beleza? Que, olha só, você aconselharia para quem colocou todo o seu dinheiro em Oi e está vendo a ação cair mais de 60% em 12 meses. Eu diria que você é um bobo. Um bobo. Uma pessoa boba. Por quê? Por quê, Lucas? Você fala assim, olha só, a gente tem um ativo que veio, ele veio caindo durante bastante tempo, muita gente estudando o ativo, olha só para vocês verem aqui e tal. Aí, chegou a R$1,00, quase ninguém queria comprar. Beleza? Chegou aqui a R$0,47. Ficou aqui bastante tempo nesse patamar. Ela ficou de março, aqui a R$0,50, até aqui, R$22,00 de maio a menos R$0,70. Aí, ainda ficou aqui em maio, finalzinho de maio ali R$0,75. Depois, olha o salto que ela deu, olha o salto que a ação deu, R$0,75 para o topo, mais de 200%. Mesmo aquele que comprou em R$0,75, teve um lucro de mais de 100%. Ah, não. Eu comprei ali a R$1,15. Beleza, você comprou a R$1,15. A pessoa que comprou, vamos colocar, a R$1,15. Quer dizer, essa pessoa viu a ação chegar a mais de 100% de alta e não fez nada, não vendeu nem um pouquinho, bobo também. Não tem estratégia. Ah, mas como é que eu ia saber que era o dopo? Ninguém sabe. Você entra em um ativo de risco com uma estratégia. Isso é investimento inteligente. Entendam. Quem entrou em Oi e não sabia sobre o processo, entrou porque todo mundo estava comprando, foi seguindo aquela manada. Ah, vai resolver agora, vai vender tudo, vai sair. Foi um investimento bobo. Entrou sem entender o ativo, porque era um ativo volátil. A gente que vem acompanhando aqui, eu tenho oi desde essa época, eu expliquei para vocês. Eu não vendi aqui no topo também. Não adianta eu querer mentir, eu tenho as notas tudo. Eu comprei bastante, a R$0,50. Comprei aqui a R$0,69. Mas eu já tinha comprado aqui também. Eu já tinha comprado a R$0,96. Tinha comprado a R$1,00. Tinha comprado também. Acima de R$1,00 eu tinha comprado também. Beleza? Aí ela veio caindo, eu reduzi o meu PM para R$0,60. Eu comprei muito aqui. Quando ela subiu mais de R$0,100, nesse patamar aqui, ela bateu aqui, olha só, R$1,80. Eu não tinha vendido. Porque eu achei que ela ia continuar subindo. E o que aconteceu? Ela veio, começou aqui a cair. Aí eu assustei. Bateu aqui R$1,50 e pouco e tal. Vendi um pouquinho. Mas eu vendi num lucro de mais de R$0,100. Olha só para vocês verem. 135%. Eu me recordo certinho na época. 135%. Eu vendi a maior parte das minhas ações de Oi. Aí elas vieram, deram aquela subidinha. Eu fiquei feliz. Falei esse imposto. Não podia ter vendido. O que aconteceu? Elas vieram aqui e caíram novamente. O que eu fiz? Vendi tudo. Zerei minha posição. Com um lucro interessante de mais de 100%. Assustei. Ah, mas você fez errado. Eu não acho. Eu saí no lucro. Lucro nunca deu prejuízo para ninguém. Aí a ação de Oi. Aí cai. Subiu. Bateu 2 e tanto. Aí eu achei, poxa. Fiquei triste. Arrependi. Mas eu não comprei. A ação começou a cair. Eu achei, nossa. Agora ela vai cair bastante. Eu não fiz nenhum movimento. Aí ela veio caindo, caindo. Para uma ação que ela tinha batido 2,47. Eu vi, até durante o pregão, ela batendo 2,50. Aí ela chegou aqui a 1,20. Aí eu comecei a comprar mais uma vez. Vim comprando, comprando, comprando. E hoje estou aí. Já tem um PM abaixo de R$1,00 mais uma vez. Beleza? Então, ah, está perdendo 60%. Entrou sem entender. Quem entrou lá no topo, meus amigos? Entrou sem entender. Entrou querendo especular, achando que ia ficar rico. E aí depois chama ação de lixo. Mas não entende. Até hoje ela ainda está no processo de recuperação judicial. Vamos continuar aqui agora para vocês verem. Essa foi somente uma notícia. Vamos para mais pontos. Estávamos falando de Covid. Veja. Banco Central Europeu eleva a taxa de juros em meio ponto percentual pela primeira vez em 11 anos. Mais um ponto. Pressão inflacionária e riscos cada vez mais altos de recessão pesaram no balanço dos riscos da Autoridade Monetária Europeia. Então, mais uma informação aqui de peso que ela vai pesar no mercado como um todo. Não é somente a Ui. Isso aqui vai pegar todo mundo. E uma empresa mais fraca. E ainda está em recuperação judicial. Prejuízo atrás de prejuízo. O pessoal está querendo que ela sobe agora? Num momento como esse? Então, é ser muito bobo. Não entender é não estudar. Está investindo somente no machismo. Quem está, meus amigos, acreditando nessa tese, cuidado. Você pisa no freio que a chance de você perder dinheiro é grande. Se você está aí nessa ilusão achando que ou ela deveria ter subido, que já era para estar ali um, dois reais, calma. Eu também acredito que ela poderia sim estar no patamar maior. Eu acredito sim que ela poderia estar ali 80, um real, um e dez. Eu acho que sim. Eu acho que ela está muito mal precificada neste momento. Eu acredito nisso. Mas dois, três reais agora, nesse momento, sem sair da recuperação? Não acredito não. No longo prazo, eu acredito que sim. Ela tem um potencial lá na frente de bater dois, três reais. Se ela der resultado, começa a crescer, der lucro, a fibra fizer sucesso. Até mais do que isso ela tem. Mas longo prazo. Não é agora. Não é agora. Agora eu não estou esperando nem Itaúsa bater dez. Olha que ela pode bater. A chance dela bater é grande. Mas eu não estou esperando nem Itaúsa nesse momento. Isso é mais uma notícia. Temos aqui, FID. Olha só. Em junho, o FID aumentou a taxa de juros para 0,75 pontos percentuais para o intervalo de 1,5 e 1,75 ao ano. Foi a terceira alta das taxas dos países desde 2018 e a maior desde 1994. E mais uma observação. Ele vê alta de até 0,75 na próxima reunião que está chegando. Olha só. A economia mais forte do mundo vai aumentar juros mais uma vez para os valores superiores a lá. Já estão superiores a 94 e a tendência é aumentar mais uma vez. O capital do mundo vai para onde? Para lá. Investidor estrangeiro? Para lá. A maioria dos investidores busca segurança. Investidores grandes. Eles vão colocar o dinheiro deles aonde? Lá. Então, como é que vocês estão querendo alta agora, gente? Calma. Essa situação era temporária. Os Estados Unidos não gostam de ver juros altos também. Isso é ruim. Freia a economia. Entendeu? Isso não vai permanecer. Não é situação perpétua. É um ciclo. Esperaremos. Esperaremos esse ciclo passar com calma. E nós esperamos que estaremos aí fazendo boas escolhas. Comprando bons ativos, diversificando fundo imobiliário, comprando um pouquinho de renda fixa para passar esse momento com um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de tranquilidade, dormir melhor à noite e fazer boas escolhas nesse momento. Sim, hoje está entre uma das boas escolhas na minha carteira, na posição de risco. Acredito e levarei para o longo prazo. Eu não vendo ela no prejuízo. Quem está emocionando e saindo aí, infelizmente, pode um dia arrepender ou pode rir da minha cara também. Daqui cinco anos, fala assim, poxa, e olha lá o otário, a ação ela caiu, ela zerou. É um risco. É o que eu falo para vocês. Invistam sabendo disso. Coloquem um percentual que não faça peso. Não faça tanta dor ao seu patrimônio se vier a ruir. Beleza? Essa é a minha opinião. E veja só mais uma notícia aqui. Anatel estuda desfazer venda de um imóvel se disputa sobre homing. Ela se prolongar ainda mais. O presidente da agência diz que vivo, claro. E Tim estão tentando impedir a concorrência ao interromper na justiça o processo de oferta de homing. Olha só para vocês verem. Anatel, mais uma vez aí, querendo criar problema. Eu vou falar mais um pouquinho depois sobre essa notícia no próximo vídeo que eu estou pensando em trazer em Oi. Beleza? Para não ficar muito grande aqui esse vídeo, eu queria trazer para vocês esse giro aqui com algumas notícias. Beleza? O pessoal querendo pesar a ação. Não encara essa ação como investimento. Diz o especialista. Então, um monte de gente aí querendo criticar o ativo, apontar. Quando estava subindo, quando estava resolvendo, todo mundo quer apontar. Quer recomendar. Agora, quando a ação está ali, andando de lado, preço embaixo. É todo mundo querendo apontar o dedo. Porque a chance do ativo ele cair é maior do que ele fazer ali um turn-out. Só que quando ele sobe, meus amigos, é poucos. São poucos ali que vão falar, poxa, eu comprei. Eu aproveitei. E nós estaremos lá se tudo der certo. Se der errado, a gente sabia de tudo isso. Que a gente assumiu esse risco desde o começo. É o que eu falo para vocês. É uma ação de risco. Muita gente me chama aqui nos comentários, às vezes. Ai, medroso. Ai, otário. Podia ter mais. E não sei o quê. Eu estou tranquilo. Sigo no lucro. Minha carteira segue crescendo. Sigo ganhando dividendos. Vou comprando ali sempre um pouquinho. A carteira cresce. O percentual de Oi diminui. Eu consigo comprar mais ações de Oi. Por quê? Para poder manter ali o meu percentual de 1%, 1,5% sempre. No máximo ali de Oi. Então, eu sempre vou comprando. Só que eu sempre compro coisa boa. Quando eu compro muita coisa boa, aí eu olho lá na minha carteira. Oi, ela está caindo em percentual. O que eu faço? Aporto nela. É assim que é investir com a estratégia. Ah, mas se ela subir demais? Eu falei. Eu tenho o meu percentual de ganho. Bati ele. Eu vendo um pouquinho e seguro. Beleza? É assim que funciona. Essa é a minha estratégia. Não é recomendação de compra, de venda e nem de investimento. Eu vou ficando por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem for novo por aqui, se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho. Esses vídeos dão um trabalho para estar fazendo. Beleza? Deixa o seu gostei. Se você gostar do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui para a gente nos comentários. No mais, até a próxima. Uma ótima semana. E bons investimentos.